Fala nação, tricolor ligada, não sou mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui pra começar mais um vídeo e dessa vez mais um plantão tricolor misturado com o pré-jogo tricolor pra gente poder falar sobre a importante partida de hoje contra o Atlético de Alagoinhas pelo Campeonato Baiano. Por que importante? Porque é uma partida que pode definir aí os caminhos do Bahia no Campeonato Baiano. Um torneio que, sem sobra de dúvidas, não tem a valorização de outros torneios desse primeiro semestre, torneio que não paga bem, não atua, o Bahia bota o time de transição justamente pra fazer experimentos, mas que no final das contas é um tipo de torneio que o Bahia tem a obrigação de vencer, por ter 49 estaduais, por ter o maior orçamento da região, por ter mais capacidade de buscar esse título e por estar com o tricampeonato. Então, por mais que a gente às vezes não ligue muito, não se importe tanto com o torneio, porque o Bahia precisa vencê-lo. E nesse momento, por mais catastrófica que seja essa realidade, o Bahia pode nem se classificar pra próxima fase. Então, o jogo de hoje contra o Atlético de Alagoinhas, uma equipe que tá bem no campeonato, segundo lugar, é fundamental, é imprescindível pra que a gente continue vivo na competição, tá? Então, antes de qualquer coisa, eu peço aí que você deixe o seu like pra fortalecer, se inscreva se não for inscrito, ative as notificações pra receber todas as novidades, vamos ter depois do apito dessa partida e, claro, compartilhe também com a rapaziada pra dar aquela força, aquela moral pra gente. E clique no primeiro link da descrição pra poder baixar o melhor aplicativo de futebol do Brasil e do mundo, o aplicativo da OneFootball. Lá tem todas as notícias possíveis e imagináveis do mundo da bola, tanto futebol internacional quanto futebol nacional. Tem notícias do Bahia, só lá ativar as notificações, botar o Bahia como sua equipe favorita que vai sempre chegar aviso, né? Tem também informações de cartola, de FIFA 21, tem notícias de dados, estatísticas, transferências e tudo mais que você pensar além da transmissão gratuita, gratuita, da Bundesliga e da Ligue 1, beleza? Então clica aí no primeiro link da descrição pra poder baixar logo. Bom, a primeira informação desse plantão que colou, eu acho que é pertinente a gente falar de transmissão, né? A partida vai passar de maneira gratuita aí na TVE, aqui no YouTube e também na TVE. Vou disponibilizar o link aí na descrição e além disso vai passar no sócio digital pra quem tem a assinatura, tá? Então é bem fácil, bem tranquilo, bem simples poder assistir esse jogo como tem sido os jogos aí do Campeonato Baiano por conta desse intermédio da TVE, beleza? Bom, outra informação é a respeito de uma estreia no time principal que a gente deve ter nessa partida. O atacante Daniel, Daniel Cruz, conhecido também como Traorê Baiano, apelidado carinhosamente pela torcida do Bahia, que se destacou na Copa do Brasil Sub-20, né? Ele era aquele jogador que tava com o cabelo trançado, hoje tá com o Black Zin, mas é um cara que foi bem importante nessa trajetória do Bahia e chamou a atenção da torcida. Porém, entrou em um imbróglio aí por conta de não ter chegado a um acordo junto ao seu empresário e com o Esporte Clube Bahia para acertar uma renovação. O contrato do Daniel vai até o meio da temporada e ele tá jogando normalmente no time Sub-20, treinando normalmente e tudo mais. E agora parece que as partes estão próximas de chegar a um acordo e pra facilitar esse processo, Chávali e toda a cúpula tricolor, o departamento de futebol, né? Solicitou que o atleta jogasse no time de transição. Capacidade técnica tem pra isso e a gente torce que realmente esse acordo aconteça o mais breve possível, porque é um jogador que mostrou aí que tem utilidade, que tem potencial pra ser explorado e que pode agregar bastante nessa equipe de transição. Afinal, é um prata da casa que conseguiu ter destaque num torneio importante como a Copa do Brasil Sub-20. Bom, e agora vamos falar um pouco sobre a montagem desse time do Bahia, né? Esse time aí que tá sendo comandado por Cláudio Prades, que eu já disse que, sinceramente, como treinador do time de transição, tem deixado muito a desejar em diversos aspectos. É um time que tem suas limitações, mas, tecnicamente, reconhecidamente, tá acima do time de transição de 2020 e é mal treinado. Claramente é mal treinado. Eu acho que isso aí é senso comum, é uma visão que todos têm. A última partida contra o Fluminense de Feira foi deplorável e outros jogos desse time de transição também foram vergonhosos. O time é muito espaçado, falta coesão, falta compactação e falta explorar melhor o potencial de cada atleta. Então, assim, eu não acredito que Cláudio Prades seja a peça ideal para poder coordenar esse time de transição, para poder ser responsável por essa equipe Sub-23. Mas, enfim, vamos falar sobre a montagem dessa equipe para esse jogo importante aí contra a equipe do Atlético de Alagoinhas. Antes de qualquer coisa, eu acho que no gol não tem muito mistério, né? Deve ser Matheus Teixeira. Dani Júnior, ele estava relacionado para esse jogo contra a equipe do Fortaleza. É o substituto de Anderson. É o reserva aí do time principal ou terceiro goleiro. E quem deve jogar essa partida contra a equipe da Fluminense de Alagoinhas deve ser Matheus Teixeira. Na direita deve voltar Renan Guedes. Na última partida jogou o Douglas Borel. Guedes até concedeu entrevista coletiva nessa semana. Então, ele deve voltar para a equipe. E ali na zaga, ao que tu me indica, a gente deve ter a melhor dupla até o momento. Ignacio e Gustavo Henrique. Dois jogadores que, inclusive, estão sendo observados e devem ser aproveitados na equipe principal. Uma zaga alta, uma zaga consistente. Bom, tem sido o menor dos problemas desse time de transição, né? Porque eles têm conseguido corresponder. Inclusive, tem sido um dos destaques dessa equipe. Por mais que essa equipe tenha diversas limitações. Na esquerda, eu não sei se o Mike já vai estar à disposição para esse jogo. Não sei como está a condição física dele. Mas era para ser titular. Porém, vai ser Filipinho, ao que tu me indica. Que, para mim, até o momento, é uma grande decepção. Tomara que, enfrentando a sua ex-equipe, a Fluminense de Alagoinhas, ele consiga se destacar, ele consiga criar ânimo para poder mostrar rendimento. Mas, até o momento, no meu ponto de vista, está deixando a desejar, principalmente para aquilo que a gente esperava dele. Afinal de contas, isso é um destaque desse Campeonato Baiano. E a torcida, de certa forma, de maneira geral, pede muito a contratação, a utilização de atletas aqui da região. E ele ainda não correspondeu. No meio-campo, eu faria algumas mudanças com relação ao que Claudio Prats está fazendo. Ele tem utilizado muito Caio Mello, que é um jogador que não tem muito ímpeto físico, não tem muita predisposição para poder marcar, e está usando o cara para sair para o jogo, onde ele também encontra dificuldade. Eu não sei se seria a peça ideal. Eu retomaria Bruno Camilo no meio-campo, e colocaria ele com Pablo, como o segundo homem, e Ranieri, como aquele cabeça de área, que é responsável pela saída de jogo, pela distribuição das jogadas. Bruno Camilo ficaria na frente, fazendo articulação. E aí, no ataque, eu botaria Daniel Penha, Daniel Cruz e Ronaldo, que é o grande destaque, talvez, no setor ofensivo. É o cara que foi mais provado e aprovado até o momento. Contribuiu com gols. Deu aí o seu suporte naquele jogo contra o Salgueiro. No jogo contra o Fluminense de Feira, foi ele quem marcou. Então, o moleque está com confiança. Saiu lesionado, mas eu acredito que não é nada demais, não. E já deve estar nessa partida. Daniel Penha é um jogador que mostrou até um pouco de potencial no começo, mas desde que acertou aquele chute contra o Doce Mel, só faz tentar chute. Precisa chamar esse jogo para dentro, construir ali pelo lado. E aí, eu acho que Daniel Cruz, eu falei Daniel Penha, agora Daniel Cruz, é um jogador que tem explosão física, intensidade, se destacou por isso na equipe sub-20, principalmente na Copa do Brasil. Então, é explorar a velocidade com ele. É ele procurar fazer o que o Gustavo ainda não conseguiu fazer com esse time, o que o Christian também ainda não conseguiu fazer e outros jogadores de lado de campo que o Bahia contratou e ainda não corresponderam, tá? Então, eu colocaria esse desenho, colocaria esse time dentro de campo para poder ver o que ia dar. Matheus Teixeira, Renan Guedes, Gustavo Henrique e Ignacio, Filipinho, se não tiver, Mike. E no meio, ali, a gente colocaria a Ranieri, Pablo, Bruno Camilo na frente, Daniel Penha, Daniel Cruz e Ronaldo. Mas vamos ver o que é que vai rolar. Eu sei que é obrigação vencer essa partida para poder seguir vivo no campeonato. Beleza? Galera, é isso. Este foi o Plantão Tricolor misturado com o pré-jogo Tricolor de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenham se sentido bem informados. A gente volta após a partida para poder fazer o Depois da Pinto ao vivo. E é isso. Peço seu like, sua inscrição, para você ativar as notificações, para receber as novidades e compartilhar com a galera. Tamo junto, um forte abraço. Eu sou o Mais Bahia. Eu sou o Mais do Nordeste. E você?